O caminhar nos vai entardecer, estrela que nos guias. Esforça no caminhar nos vai entardecer, estrela que nos guia. O caminhar nos vai entardecer, estrela que nos guia. O caminhar nos vai entardecer, estrela que nos guia. O caminhar nos vai entardecer, estrela que nos guia. O caminhar nos vai entardecer, estrela que nos guia. O caminhar nos vai entardecer, estrela que nos guia. O caminhar nos vai entardecer, estrela que nos guia. O caminhar nos vai entardecer, estrela que nos guia. O caminhar 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 nos guia. Senhor, ensina-nos a rezar, que o Teu Espírito conduza a nossa oração, se a Tua rezar em nós com os inimigos inagráveis, se a Tua, Senhor, o condutor da nossa oração. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do Vosso amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e tudo será criado. E renovarei-se a paz da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei-te que apreciemos diretamente todas as coisas e gozemos sempre das Suas consolações. Ensinai-nos, Senhor, a rezar, conduzindo-nos pela mão do Vosso saber, Vós que sois a sabedoria do Pai, a eterna presença no meio do povo, em nossos corações. Conduzindo-nos como luz na noite e coluna do fogo, o fumo no dia, Vós que sois Deus como o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Depedimos, Senhor, por esta Igreja de Susana. Depedimos, Senhor, por todas as nossas paróquias, seminários, comunidades cristais, comunidades religiosas, de vida consagrada. Depedimos, Senhor, pelas famílias, os casais, os avós e as avós, os bisavós e as bisavós, as novas gerações dos filhos, dos netos e dos bisnetos. Depedimos, Senhor, por cada casa, por cada laço, que Tu sejas o fogo da lareira que aquece-se no frio e ilumina na escuridão da noite. Conduz a nossa arquidiocese, neste caminho que definimos, à luz do discernimento, e contigo descobrimos, dirigimos, missionários, da esperança. Saber acolher-se e procurar-se. Vindo a mim, todos vós que andais sobrecarregados, que eu vos abrirei. Igreja de recolhimento. O bom pastor que procura, através deste instrumento, que é a Igreja. Que é mais Igreja, quando é missionário, é a missão que é a parte da Igreja. Por isso, rezamos a oração deste ano pastoral. Senhor Jesus, do que outrora concorrestes os caminhos da Galileia, acolhendo as preces e súplicas, socorrendo os pobres e infelictos, curando chagas e suavizando dores, dá-nos hoje, à luz do Teu Espírito, para sabermos acolher também os sofrimentos do nosso tempo, imitando os Teus gestos de amor, como família de cesárea. Estamos prontos para partir ao encontro dos irmãos que se afastaram da experiência da fé, dos que sofrem discriminações, dos que são vítimas de todo tipo de violência, e dos que perdidos imploram ao graça e à esperança. Que as nossas comunidades sejam como uma mãe de coração aberto, sempre disponível para abraçar os filhos desorientados, as famílias do Teu amor. Maria, Nossa Mãe, que adoreste o verbo de Deus no Teu sangue, e partiste afastadamente, atravessando montanhas e abraçando perigos, ensina-nos a Ter o coração semelhante ao Teu, para revelar ao mundo o rosto salvador do Teu querido Filho, forte da esperança e único Senhor, capaz de libertar os corações e os irmãos. E por todo o mundo anunciaia boa nova, que Ele por todo o mundo anunciaia boa nova, que Ele por todo o mundo anunciaia boa nova. Neste domingo, da oitava da Páscoa, cerramos a festa da Misericórdia, instituída pelo Santo Padre São João Paulo II, no ano 2000. um pouquinho de Misericórdia, torna o mundo menos frio e mais justo. Em Elia, 17 de Março de 2013, do Papa Francisco, que vamos meditar. A Misericórdia possui também o rosto da Consolação, Consolaio, Consolaio é o povo, diz Isaías. São as palavras sinceras que o profeta faz ouvir ainda hoje, para que possa chegar a uma palavra de esperança a quando desistão do sofrimento e na aflição. Nunca deixemos que nos roubem a esperança propenda a fé no Senhor ressuscitado. É verdade que muitas vezes somos projetos a dura prova, mas não devemos jamais esmorecer a certeza de que o Senhor nos ama. A sua misericórdia expressa-se também na proximidade, no carinho e no apoio que muitos irmãos e irmãs podem oferecer quando sobrevêm os dias da tristeza e da aflição. A enxugar as lágrimas é uma ação concreta que rompe o círculo de solidão onde muitas vezes se fica encerrado. é uma ação concreta. A enxugar as lágrimas 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 a enxugar as lágrimas é uma ação concreta. A enxugar as lágrimas é uma ação concreta. da misericórdia. O número 20 do mesmo documento é uma ação concreta. A cultura da misericórdia é uma ação concreta. A enxugar as lágrimas é uma ação concreta. A enxugar as lágrimas do que dar vida pelos amigos. Se vos amar, Jesus, aos outros, Deus permanece em nós. Se vos amar, Jesus, aos outros, Deus permanece em nós. No número 16 do mesmo documento Misericórdia de Mísera Papa Francisco em cima. Este é o tempo da misericórdia. Cada dia da nossa caminhada é marcado pela presença de Deus que guia os nossos passos com a força da graça que o Espírito infunde no coração para o blasfemar e torná-lo capaz de amar. É o tempo da misericórdia para todos e cada um para que ninguém possa pensar que é alheio à proximidade de Deus e à força da sua ternura. É o tempo da misericórdia para que quantos se sentem fracos e indefesos, afastados e sozinhos, possam individuar a presença de irmãos e irmãs que os sustentam nas suas necessidades. É o tempo da misericórdia para que os pobres sintam pousados sobre seu olhar respeitoso, mas atentos daqueles que vencido a indiferença descobrem o essencial da vida. É o tempo da misericórdia para que cada pecador não se canse de pedir perdão e sentir a mão do Pai que sempre acolhe e abraça. Amém. 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 Píscius, senão, é sombíja, Pô, pássó, pílnir, prontos, Vínia, píltei, vínia, 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 vínia. Píltei, vínia, 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 ví E terminamos esta meditação orante com o pensamento de São João Paulo II, Carol Goitura, o Papa Polar, que trazendo a experiência vivida por Santa Faustina, e entrou a toda a Igreja. O Senhor da Misericórdia revela-se aos homens deste tempo, como tão bem o Papa Francisco soube interpretar e concretizar no âmbito da Misericórdia. Vamos ouvir um enxerto do ponto número 2, da encíclica Divers, Divers, Divers e Misericórdia, São João Paulo II. A situação do mundo contemporâneo não só manifesta transformações que fazem esperar um futuro melhor do homem sobre a Terra, mas apresenta também múltiplas ameaças, que ultrapassam largamente as conhecidas até agora. Sem deixar de denunciar tais ameaças, a Igreja deve também examiná-las à luz da verdade recebida de Deus, A verdade revelada por Cristo a respeito de Deus, Pai das Misericórdias, permite-nos vê-lo particularmente próximo do homem, sobretudo quando este sofre, quando é ameaçado no próprio coração da sua existência e da sua dignidade. Por este motivo, na atual situação que vivemos, muitos homens e muitos ambientes, guiares por vir o sentido de fé, voltam-se quase espontaneamente, por assim dizer, para a misericórdia de Deus. Agradeço a Deus. Amém. 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 E concluímos a nossa oração com toda a Igreja, Reusando a oração da tarde, a oração das vésperas, deste domingo de 8ª de Páscoa. Na boca da Igreja, o primeiro salmo destas vésperas, que é um hino de vitória e a ação de graça a Jesus Cristo na tarde de cada domingo. A contemplação do triunfo do ressuscitado torna mais viva a nossa esperança de tomar parte da glória do reino, por maiores que sejam os obstáculos a ultrapassar e os inimigos a vencer. A promessa de Deus a um reino de Judá, o Senhor estenderá de si a um certo do seu poder e reinará eternamente, aleluia. Realizando-lhe infinitamente na ressurreição de Jesus, dá-nos a resposta à nossa oração e permite-nos acreditar na vitória do bem sobre o mal e da vida sobre a morte. Maria Madalena e a outra Maria, oram ver o sepulcro, aleluia. Maria Madalena e a outra Maria, oram ver o sepulcro, aleluia. Diz o Senhor, ouve o Senhor, senta-te à minha direita. Até que eu passare a teus inimigos este cabelo da teus pés. O Senhor estenderá de si a um centro do teu poder, E tu humilharás no meio dos teus inimigos, a ti pertença e a deza, desde o dia em que nasceste, nos esplendores da santidade. E tu humilharás no meio dos teus inimigos, a ti pertença e a deza, desde o dia em que nasceste, nos esplendores da santidade. E esmagará os reis no dia da sua vida, a caminho verá da torrente, por isso engrará a sua fronte. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, minha também, nem a outra Maria, fora o reino sepulcro. Aleluia. Ao cantar este Salmo 113, nas vésperas do domingo, a comunidade cristã invoca a sua própria história, como escreveu Santo Agostinho. Sabei que também vós, renunciaste-se a este mundo, saístes do Egito. Assim aconteceu nas árvores do nosso batismo, onde renunciámos a Satanás e a todas as suas obras, destruções e mentiras. O novo Israel que saiu do Egito e se afastou do povo estrangeiro é a Igreja, que vai encabeçando o deserto deste mundo. Sustentado pela força do mistério pascal de Cristo e que, iluminado pelo Espírito, se torna, via apóstolo de Deus, santuário do seu Deus e seu domínio. Vim de ver o lugar onde estava-se apontado o Senhor. Aleluia. Vim de ver o lugar onde estava-se apontado o Senhor. Aleluia. Vim de ver o lugar onde estava-se apontado o Senhor. Através. As montes saltaram como carneiros, como corneiosas comidas. Que tens ao ar para se impugires, e tu jordal para voltares atrás. Montes porque salvais como carneiros, e vós coínas como cordeiros. Temo a terra diante do Senhor, diante do Deus de Jeová, que transformou o rocheiro em lago, e a pedra em fonte de água. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vindo pelo caro, estava-se apontado, Senhor. Aleluia. O cântico com que terminamos as vésperas deste domingo, é uma aclamação a Deus Pai, Senhor vitorioso e justo, nos seus fundamentos. A quem todos os seus servos, pequenos e grandes, devem louvar. E a aceleração das núpcias do cordeiro com a Igreja, esposa que já está preparada. Historicamente, estas aclamações fazem parte da contemplação profética da destruição de Roma. Percebidora dos mártires e figura do mal, vencido por Cristo. E dizem-nos que é a Deus quem irá ter a última palavra, no grande confronto entre a morte e a vida, que de modo permanente se trata neste domingo. Amém. 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 Aleluia E vós todos os filhos Venos e grandes Aleluia 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 O Senhor Deus Omnipotente Reino em toda a neta Aleluia Exultimos de alegria E demos glória ao Seu nome Aleluia 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 Chegarão As uncias do cordeiro Aleluia E a sua esposa Está preparada Está preparada Aleluia 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 Glória ao Pai E sempre Aleluia 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 O Todo-Poderoso fez em mim a vida, santo é o Seu nome. Em Sua misericórdia se estende de geração em geração, sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do Seu braço e dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de Seus nomes e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de paz e aos ricos despediu de normas vidas. Amor e Barista era o Seu cérebro, lembrando da Sua misericórdia. Como tinha prometido aos nossos pais, abra a alma e a Sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tu me, porque pelo Cristo te acreditaste, por vezes os te acreditam sem terem visto, a glória. Envoquemos a Deus Pai Todo-Poderoso, que ressuscitou Jesus Cristo e o exaltou à Sua direita. Supliquemos-nos de confiança, pela glória de Cristo, ouvi-nos, Senhor. Pai Santo, pela glória de Cristo, ouvi-nos, Senhor. Pai Santo, pela vitória da cruz e da paz da Cristo sobre a terra, acreditarei a Ele todos os homens. Pai Santo, pela glória de Cristo sobre a terra, acreditarei a Ele todos os homens. Pai Santo, pela glória de Cristo, ouvi-nos, Senhor. Conservai na fé no seu batismo a nova família que fizestes, para nascer pela água e pelo Espírito Santo, para que alcança a vida eterna. Pai Santo, pela glória de Cristo, ouvi-nos, Senhor. Por bom e filho, vou-lhe ficar, procurei os infelizes, levantai os presos, dai saúde aos infernos, estendei todos os homens, os benefícios da redenção. Pai Santo, pela glória de Cristo, ouvi-nos, Senhor. Aos nossos irmãos da cúmula, que receberam na terra, em porto, um sangue de Cristo, dai-lhes a glória da ressurreição do mundo. Pai Santo, pela glória de Cristo, ouvi-nos, Senhor. 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 Aumentai em nós os donos da vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inescutáveis no batismo, com que fomos poesificados, do Espírito em que fomos resgatados, e do sangue com que fomos pedidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é deus corpos, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças e louvores venham em todo momento, ao Santíssimo e Felicíssimo Sacramento, sempre louvado, adorado e desagravado seja, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço que os perdonadores que não creem, não adoram, não esperam, não amam. Ajo louvados, senhores, por este encontro convosco. Na plenitude da bênção da Eucaristia que vamos celebrar, recebemos, senhores, o dom pleno da comunhão. Por isso, Senhor, te recolhemos, que engajem no cérebro connosco, neste sinal de que o amor permanece, e que o amor é consequente, que eu morava naquele fim, e por isso não abandona os seus. Obrigado, senhores, por estar-vos connosco. Cantai comigo, povos da terra e anjos do céu. Glória ao Senhor, aleluia. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto